Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 22 e 23, que é o início da passagem que vai falar sobre Jesus andando sobre o mar, sobre as águas. É quando termina a multiplicação dos pães e peixes, a primeira multiplicação, e aí Jesus se dirige depois ao mar, andando sobre as ondas para chegar até o barco. É essa a passagem. Só fazendo um breve resumo. Vamos ler agora esses dois versículos. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. Então, é aquele momento. Acabou a multiplicação dos pães. Jesus manda os discípulos que fossem adiante, para o outro lado do lago, e fica para despedir a multidão, ainda terminar de conversar, falar com algumas pessoas que estavam querendo ser curadas, aquele trabalho que Jesus fazia. E, a partir daí, quando termina de despedir a multidão, ele sobe ao monte para orar. Ele fica ali à parte, sozinho. E, chegada a tarde, ele estava ali só. É sobre isso que nós, hoje, iremos falar, para que possamos realmente entender essa passagem do Evangelho de Jesus. É uma passagem muito bonita, como todas. Só que é o início daquele outro milagre, como as pessoas costumam falar. As pessoas costumam falar que Jesus fazia milagres. A gente sabe que o termo milagre não se enquadra corretamente a isso. Porque Jesus, conhecedor que ele era das leis que regem o universo e regem o nosso planeta, ele se utilizava dessas leis para realizar os seus feitos. E aí, à vista dos que não conheciam, achavam aquilo um milagre. Eram realmente coisas fantásticas. O que Jesus fazia simplesmente era usar do seu conhecimento e, claro, do seu poder, como espírito puro que era, para fazer com que grandes coisas acontecessem. E aí, vamos falar sobre esse fenômeno. Tal como, no versículo 14, parece ter havido mais de uma fonte formativa quanto a essa narrativa que nós estamos fazendo aqui. Tanto em Marcos, quanto em João, a história está vinculada na sequência com a multiplicação miraculosa. E disso, nos vem a impressão de que o grande Cristo, o grande Jesus, que pode multiplicar as pães, também pode vencer a força da gravidade, que é andar sobre as águas. E andar sobre as águas, o mar calmo, agitado, seja lá como fosse, ele teria capacidade para andar. Não há motivo para duvidarmos disso. Isso, acreditando a gente no Evangelho, a gente não pode duvidar disso. Até hoje, entre os fenômenos mediúnicos, esse fenômeno não é de todo desconhecido. A gente sabe que algumas grandes almas da humanidade fizeram levitação, fizeram vários fenômenos que Jesus fez na época. A gente sabe que isso ainda é possível. Basta que nós estudemos aí os fenômenos psíquicos, ou os fenômenos mediúnicos, como queiram falar, a gente vai encontrar na literatura casos semelhantes de espíritos que levitavam, espíritos que conseguiam de alguma forma, pessoas que conseguiam de alguma forma sair de ambientes fechados, coisas que colocam em dúvida a própria lei, que deixam as pessoas, as próprias leis da natureza, atravessar áreas sólidas, flutuar, e cadê a lei da gravidade que impulsiona o indivíduo para baixo? Tudo isso, de alguma forma, fica um pouco sem entendimento para muitos. A gente que estuda a doutrina espírita sabe que esses fenômenos são muito bem explicados no lado científico da nossa doutrina, que a nossa doutrina tem esse aspecto também de estudo científico, ela demonstra, explica o porquê e como acontece cada uma dessas coisas. Vamos lá. Por ser altamente espiritualizado, na realidade prática, o homem Jesus nem pertencia a este mundo, gente. Era um espírito totalmente fora do padrão do nosso mundo. Era e é. É o governador espiritual do nosso planeta. Tão grande o desenvolvimento que ele demonstrava ocasionalmente, isso fica patente, lendo o Evangelho. Interpretações de alguns céticos também são apresentadas neste ponto por aquelas pessoas que ignoram o poder de ser feito mediante o desenvolvimento espiritual, que pode ser feito diante desse desenvolvimento espiritual, ou por aqueles que estão cegos para a significação desse desenvolvimento. Tem gente que não acredita que haja possibilidade. E tem aqueles também que, mesmo acreditando na possibilidade, não acham que com esse desenvolvimento o ser humano terá essa possibilidade. Jesus teria andado, alguns falam que Jesus teria andado através da água e não sobre a água. Mas os discípulos se equivocaram sobre o que sucedeu. As pessoas começam, muitas vezes, a desconstruir todo o poder de Jesus, tudo aquilo que Jesus realizou, ou porque não acreditam no próprio Cristo, ou por má fé. Ou por má fé. Claro, por ter má fé, não acreditam no próprio Cristo, mas a gente encontra isso. Essas ideias não merecem a nossa consideração. E refletem a ignorância do ceticismo contra a realidade espiritual. A gente vê aí quantas e quantas linhas de pensamento têm atacado sistematicamente as realizações do Cristo. Porque, destruindo as realizações do Cristo, destruem a visão religiosa do cristianismo. E aí, destruindo o cristianismo, as pessoas vão cair no materialismo. E o materialismo tem benefícios para algumas pessoas que querem tirar proveito do mundo e esquecem esse lado maravilhoso que é o lado do Cristo, o lado da bondade, de tudo. Que a gente sabe que tem através do evangelho do Cristo, através dos ensinamentos de Jesus. Santo Agostinho dizia que somente na fé é que uma mente está em condição de acolher a verdade espiritual. Pois o ceticismo resulta do fato de a verdade espiritual ser amortecida para os céticos. Ele falava isso. Ele falava que isso... Olha como é que ele dizia. É creio para que possa entender. Creio para que possa entender. A fé nos facilita a compreensão, o entendimento. Sem fé, parece que ficam cortinas diante dos nossos olhos, a gente não enxerga a verdade. Sem dúvida, temos nessas palavras de Santo Agostinho uma grande verdade espiritual. A experiência humana demonstra tais coisas, gente. Os místicos que podem ver a aura, a qual atua a mente, demonstra muitas coisas. Os místicos podem ver a aura humana, que pode ser fotografada. Tem a foto Kirle, que é um tipo de uma radiografia. E eles dizem, as pessoas que veem aura, que a aura dessas pessoas céticas são manchadas, elas têm máculas, muitas vezes manchas negras, muitas vezes sem cor, ilustrando o fato de que suas faculdades espirituais foram prejudicadas. A pessoa, muitas vezes, que agem com má fé, que são pessoas maldosas, a aura da pessoa, que nada mais é do que a projeção do seu perispírito, demonstra tudo isso. Quão certo estava Agostinho, né, Santo Agostinho, mesmo sem qualquer prova científica na época? Hoje, a gente consegue fotografar a aura e ver que ela é possível existir. Que isso muda. Que quanto mais evoluído é uma pessoa, mais se propaga a sua aura e mais brilhante é a sua aura. Porque é a luz interna. Brilha a vossa luz, disse o Cristo. E essa luz interna, ela se propaga, ela faz com que as pessoas consigam pandir, né, a sua luz para o mundo. E vamos lá, continuando nosso estudo. E aí tem a passagem, Jesus compeliu os seus discípulos a irem adiante, né. A tradução fiel do vocábulo grego sem explicação no próprio texto sobre os motivos que levaram Jesus a insistir tanto nessa ocasião para que tomasse um barco com urgência. O interessante é que o texto de João no capítulo 6, versículo 14 e 15 é que esclarece a atitude de Jesus a qual não pode ser compreendida se contássemos apenas com o evangelho de Mateus e Lucas que é assim que está em João. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar de rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, a gente vê aqui nessa passagem que Santo Agostinho nos demonstra que o povo, quando viu Jesus multiplicar o pão e o peixe, que é a passagem anterior que nós estudamos, ficaram tão maravilhados que pensaram em promover Jesus a rei. Arrebatá-lo para proclamarem ele como rei. E aí Jesus se afasta disso. Porque Jesus sabia que entrar nesse meando político encurtaria o ministério dele na terra. Ele não iria. Até mais adiante, não terminaria de fazer tudo o que deveria fazer. Porque isso daria uma guerra e isso prejudicaria muitas pessoas. E Jesus, percebendo-se disso, ele dispensa o povo e se retira para ficar sozinho para orar como ele sempre fazia. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 e 23, que diz o seguinte, E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar a barca. E, chegada a tarde, estava ali só. Jesus, depois da multiplicação dos pães e peixes, manda os discípulos entrar no barco e atravessar o lago e dispensa a multidão que João explica, a gente está no Evangelho de Mateus, mas lá em João explica que as pessoas ficaram tão maravilhadas que queriam pegar Jesus e transformá-lo em rei. Era uma ideia que tinha fundos políticos. E Jesus não queria saber das intenções políticas do povo. Jesus não estava preocupado com isso. as massas simplesmente não compreendiam o Messias sem interesses políticos. E é evidente que João Batista e seus discípulos também não aceitaram a ideia de um Messias que não se excluía na política, que era pacífico, que estava querendo um outro reino, que Jesus diz meu reino não é deste mundo. Não tinham compreendido nem os discípulos. Não há muita dúvida de que se Jesus tivesse aceitado a tentativa do povo, heróis, providenciaria imediatamente a sua execução, conforme já havia executado João Batista. E que apenas apresentaram uma ameaça ao poder do governo estabelecido. João Batista apenas apresentou uma ameaça e já foi executado. Imagina se o povo proclama Jesus como líder político. Todo o trabalho de Jesus tinha ido por água abaixo. Ele não teria conseguido chegar ao fim daquela missão que ele tinha. Lembremos-nos de que Jesus realizou esses milagres, os ditos milagres, logo após a notícia da morte de João Batista. E Jesus recebeu a notícia, aí depois teve a multiplicação dos pães, esses milagres são feitos logo após essa notícia. Jesus ainda tinha muito trabalho a realizar, gente. Muita coisa a realizar. deveria fazer outra viagem à Galiléia, ter o ministério da Pereia e dar seu testemunho final na Judéia e em Jerusalém. Olha, olha quanta coisa poderia ter sido interrompida. Por isso que ele compeliu os discípulos a embarcarem e passarem adiante dele para o outro lado enquanto ele mesmo despedia as multidões. porque os discípulos poderiam ter despedido as multidões e junto com Jesus ir. Mas ele manda eles irem porque nem os próprios discípulos ainda tinham entendido muito bem essa missão de Jesus. É provável que seus seguidores tivessem simpatia para os ideais políticos da multidão porque até o fim vemos que os discípulos também esperavam a inauguração de um reino político e desejavam ter posições elevadas dentro do mesmo. lembra de Tiago e João que a mãe deles foi pedir para Jesus no reino dele colocar um de um lado direito e do outro lado esquerdo? Eram ambições políticas materiais que não tem nada a ver com o que Jesus veio fazer ao mundo. Jesus veio implantar no mundo o reino dos céus muito diferente do reino político. Olhemos para a nossa política estamos sempre vendo pessoas lutando contra pessoas jogo político corrupção guerra de poder Jesus não queria nada disso. A obra dele era muito maior do que tudo isso. Muito maior. A base do texto parece que Jesus mandou embora os discípulos ficou só com a multidão e sem a presença de seus seguidores procurou acalmar o povo nas suas intenções. a gente não sabe o que aconteceu mas Jesus ali pode ter dito que não ia se envolver na política porque os discípulos foram e aí o relato de Mateus que é o primeiro evangelista foi do momento em que Jesus despede o povo e sai para o monte porque Jesus deve ter dito eu vou despedir e depois vou para o monte orar e depois eu me encontro com vocês e ele relata isso provavelmente a multidão estava indignada contra heróis por haver assassinado João Batista que era o profeta que as pessoas acreditavam desejavam dar início imediato a uma revolta política uma guerra civil alguma coisa desse tipo tomar o poder de Roma Jesus porém não queria ter ligação nenhuma com tais revoltas que apenas teria significado o fim do seu ministério terreno qualquer atitude de Jesus ali naquele momento ia interromper ia dar um fim ao ministério quando a gente fala em ministério é essa obra realizada pelo Cristo ia dar um fim ia terminar não ia ter mais condição de Jesus continuar então a gente tem que olhar com mais tranquilidade despedidas multidões sequência do evangelho e caindo à tarde significa mais tarde o que é indicado no versículo 15 ao cair da tarde mais tarde alguns intérpretes acham que está em vista o pôr do sol outros que deveria ser tarde da noite a passagem de João no capítulo 6 versículo 22 e 23 mostra que a despeito dessa tentativa de Jesus em despedir a multidão muitas pessoas passaram a noite no mesmo lugar esperando que Jesus voltasse no dia seguinte vendo porém que ele não voltava finalmente se foram o evangelho de João dá alguns detalhes é o que eu falo sempre os evangelhos se complementam cada um dá uma posição cada um utiliza de um ponto de vista para que o evangelho seja mais completo é assim que a gente vai compreendendo cada vez mais o evangelho de Jesus e aí dando sequência lá no versículo no dia seguinte a multidão que ficaram do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcaram nele com seus discípulos tendo este partido só percebem se dão conta os que ficaram porque era uma multidão os discípulos foram embora que entretanto outros barquinhos chegaram de Tiberias perto do lugar onde comeram o pão tendo o Senhor dado graças naquele momento da multiplicação daquilo tudo quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos o que eles fizeram tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum a procura de Jesus outra vez a despeito da oposição de Jesus queriam mesmo assim realizar os seus planos mas João mostra também que eles sonhavam por receber os benefícios físicos como alimento farto que Jesus podia fornecer ele tinha acabado de multiplicar pão em peixe e que os motivos da multiplicação não eram realmente espirituais apesar da grande demonstração de poder da parte de Jesus grande parte da multidão não estava preocupado com o lado espiritual queriam curar suas mazelas físicas e queriam se beneficiar daquilo que Jesus pudesse dar mas não estavam pensando em transformar as suas próprias vidas em modificar a sua maneira de ser em fazer uma reforma íntima uma grande maioria como hoje uma instituição muitas vezes que tem serviço filantrópico ela recebe muitas pessoas que vão lá por causa de cesta básica por causa de serviço de dentista e tantas outras coisas oferecidas muitas vezes entre as instituições espíritas ou de outras religiões mas a grande maioria não está nem aí para fazer reforma íntima não está nem aí para conhecer os postulados doutrinários estão interessados só naquilo que diz respeito ao seu benefício físico temporal e temos uma palavrinha chave antes de a gente entrar no trechinho final que é oração o dirigir se informa adorativo a Deus ou a deuses dirigindo os nossos pensamentos a Deus nós estamos em oração a oração envolve devoção confiança respeito um senso de dependência para aquele a quem a oração é dirigida as diversas palavras gregas e hebraicas relacionadas com oração transmitem a ideia tais como pedir solicitar peticionar rogar suplicar preitear implorar o favor buscar indagar bem como louvar agradecer e bem dizer as palavras tanto no grego quanto na língua hebraica elas dizem isso petições e súplicas naturalmente podem ser feitas a homens e as palavras das línguas originais são às vezes empregadas nesse sentido quando a gente vai lá principalmente no aramaico porque a gente pode ver isso no hebraico e no aramaico a gente pode ver isso na Gênesis no capítulo 44 versículo 18 no capítulo 50 versículo 17 em atos apóstol capítulo 25 versículo 11 mas a oração usando em sentido religioso não se aplica a tais casos alguém poderia suplicar ou implorar a outra que fizesse algo mas não considerar tal pessoa como seu Deus a oração ela tem que ter a oração em si é algo superior a você que está fora dos parâmetros da terra é isso que a gente tem que entender a oração toda petição é uma oração não é uma petição dirigida às esferas superiores da vida a Deus a Jesus aos benfeitores espirituais isso é uma oração e aí a fim de orar sozinho muitos dias repleto de atividades a morte de João Batista evidente compreensão acerca da sua missão tanto por parte das multidões como por parte dos seus discípulos devem ter feito com que Jesus ficasse de alguma forma com vontade de claro o descanso físico era fundamental porque Jesus tinha um corpo físico e entrar em comunhão com Deus sozinho você vê que nesse momento ele não quis nem que estivesse com ele os seus discípulos Etuzigue que é um pensador ele disse que apropriados por oração era o monte a noite e a solidão que ofereciam quietude liberdade de qualquer distração e calma Jesus precisava naquele momento se comunicar com o pai por causa de tudo que tinha acontecido a morte de João Batista o poder espiritual para resistir para lutar naquele momento tudo todas aquelas circunstâncias difíceis e João mostra que logo depois disso a oposição por parte das autoridades contra Jesus ainda se intensificou mais depois que ele fez isso sua popularidade começou a cair radicalmente em parte provavelmente porque ele demonstrou tanta relutância em cumprir as ideias revolucionárias do povo porque como ele falou que não queria revolução muita gente largou Jesus de mão aqueles que não tinham mais problemas físicos que só queriam aproveitar ali para tirar proveito da situação política abandonaram Jesus e é evidente Jesus ficou sozinho no monte a orar até mais ou menos três a seis horas da manhã conforme mostra o versículo 25 e Adán Clark para encerrar apresenta a lista de algumas lições espirituais dessas atitudes de Jesus primeira Jesus retirou-se do burburinho do mundo para dedicar-se a oração o que a gente tem que fazer podemos acrescentar neste ponto que ele fez isso a despeito do adiantado da hora porquanto havia trabalhado muito até tarde e da noite mas ainda assim achou o tempo para orar as pessoas às vezes chegam em casa e falam hoje eu estou cansado de orar Jesus mostra que isso não pode ser desculpa o texto fala de elevação Jesus subiu o monte a gente tem que subir a nossa vibração para alcançar a Deus elevação ficamos por aqui semana que vem estaremos reunidos mais uma vez com o programa Nos Caminhos de Jesus até lá a rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade produção e apresentação Paulo Guedes Música .